Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou aqui em Ascurra, aqui, com o Marcelo. Marcelo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Marcelo, que lugar que nós estamos? Nós estamos em Ascurra, no bairro Ribeirão São Paulo, comunidade da Saxônia. Olha só. Aqui é na Casa de Dai. Casa de Dai, gente, olha só. Casa de Dai é um sítio. É um sítio, é uma propriedade, é um café colonial, onde a gente faz almoço e café colonial nos finais de semana. Atende eventos durante a semana, né, pra crianças, escolas, festas e reuniões de empresas e tudo mais. Mas não deve ser um sítio? É um sítio. O que você tem aqui? Temos vários bichos, temos peixes, como vocês podem ver, coelhos, gansos, galinhas. Vários animais aqui que as crianças adoram ficar tratando nos finais de semana, né, brincando. Tem um espaço bem legal pra atividades. Olha só, pessoal, tem uma casa ali. Isso aqui é como a casa do Colôno, né? Exatamente. Uma casa montada, como era antigamente. Nós vamos visitar, pessoal. Nós vamos visitar a casa de Dai lá. Então vamos junto aí, Marçal. Vamos lá. Vamos embora. Então, aqui, gente, uns patinhos aqui, ó. Pato, né? Nosso tamanho do peixe ali. Olha. Filmei. Vai jogar mais um pouquinho? Uma ovalita, solta a mão. Olha só. Umas cartas, é isso? Tilápia. Tilápia e cartas capilhas. Olha a boca dele, gente, olha. 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 O pato come a ração também? O pato gosta da ração. O pato, ele é essa peca. Ele come a ração do coelho, a ração da galinha, o milho, a ração do peixe. Come o peixe, deixar os pequenos. Ah, se bobear. Vamos lá, gente. Beleza. Então vamos juntos. Aqui, gente. Aqui tem uns coelhinhos. Uns coelhinhos, eles gostam. Olha que bichinho mais fofinho. É o casalzinho, hein? E casal. Um casal de coelhos. É a cuniccia. Essa. Cuniccia. E o cuniccio. E o cuniccio. É coelho italiano? Coelho italiano. Vamos lá, gente. Ô, Marcelo, como que você chegou aqui? Sua família? A família, eles... Meu avô construiu a casa, que depois a gente pode verificar, né? Ela é de 1929. Ela foi construída com madeira canela só safrais, que veio de Laurentino. Eles cortaram a madeira lá. O pai da minha avó trouxe de carroça até Rio do Sul. De lá pegou o trem, veio até as curras na estação. Daqui eles foram de carroça buscar madeira e construir a casa. Essa casa aqui? Ela é a posse e o café. Ah, tá. Tem mais uma casa lá, pessoal, que nós vamos mostrar. Isso, a casa é de 1929 e depois, claro, ela foi ampliada, né? Porque a família, a prole, na época, era de 10 filhos e agregados e tudo mais. Então, ela foi ampliada a casa, né? Perdeu parte das suas características, mas a frente dela é original. Olha só, gente. E essa aqui que nós vamos mostrar? Essa daqui, ela estava num município vizinho. A gente adquiriu ela, primeiramente com o intuito de utilizar madeira para a construção do café. Mas como ela estava com a estrutura dela bem boa, então a gente resolveu remontar ela, né? Para preservar a história também da casa. Olha só, isso aqui o que é? Isso daqui são os pilares que quando tem eventos, né? A gente coloca umas madeiras aqui para o pessoal sentar, pegar um solzinho. Ah, tá ali a madeira, né? Agora, fazer isso, né? A gente só não deixa no sol e chuva, porque senão a madeira deteriora, né? Racha tudo. Então, a gente tira e no final de semana a gente morre. Tá certo. Então, o espaço para as crianças brincar. A gente construiu um pergolado aqui, inicialmente, para um casamento, que a gente ia fazer o ar livre, né? E agora a gente pendura umas redes aqui, final de semana. É um espaço bem concorrido. Muito bom. Quanto que é a área de terra da propriedade? 20 hectares. 20 hectares. Olha só. 80% é mata nativa, totalmente preservada, né? Então, a gente tem um espaço aqui da estrada, que você pode observar aqui até no início do morro, que é a área utilizada. E daqui uns 950 metros é tudo mata nativa. 100% nativa e preservada. Olha só, gente, ó. Tem uns palmitos aqui. Beleza. Essa aqui é a Daiane, é isso? Eu sou a Daiane. Bom dia. Tudo bom dia, Daiane. Tudo certo? Tudo certo. E você? Tudo bem. Como é que você veio parar aqui? Ah, então. Eu casei com o Marcelo, né? Chegou na família. Isso, cheguei na família. Eu morava no interior de Apiúna. e conheci o Marcelo, casamos. Você é da roça? Sou da roça. Coisa boa. No interior, os pais plantavam fumo, né? Tinham as criações de gado, galinha e tudo. E plantava bastante também. Aipim, batata, milho, tudo para sobreviver lá no sítio, né? Ainda planta hoje e cria animais. Vocês plantam aí? Eles plantam. Ah, tá. O seu pai, no caso. O meu pai. Coisa boa. Aqui, onde é que a gente está, era a plantação de arroz. Era uma rosal. Ah, uma rosal aqui. E aí a gente aterrou tudo e fez o empreendimento. Quanto tempo nasceu o café? Foi em setembro de 2021. Está quase fazendo dois anos. Olha só. Por quê? Então, como eu morava lá no sítio, né? Com os meus pais, a família era grande. Morava minha avó, meu avô, meu irmão e a minha bisavó. E, final de semana, a gente sempre recebia um monte de visita, né? E, sexta-feira, era o dia de preparar os bolos, as cucas, para dar café para as visitas. E, com isso, eu cresci, né? Ajudando eles, a minha avó. E sempre pensando que, um dia, quando eu fosse grande, eu ia fazer isso para as pessoas também. Nossa, que coisa boa. É. Então, foi onde surgiu o café colonial, primeiro. Já fazem seis anos, né? Seis anos e meio que a gente trabalha com encomendas de doces e salgados. E daí, então, conseguimos construir o café para inaugurar. Sempre você colocando a mão na massa? Sempre. Que coisa boa. Ainda hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não faz isso da sua vida, você não ia ser feliz. É isso aí. Não é verdade? Claro. É. A gente, até porque você é até a famosa aí, que eu sei, na região de a sua doce e tal, né? Isso. E daí, faz um ano e meio, mais ou menos, um pouco menos de um ano e meio, que a gente iniciou com o almoço também. Então, hoje, a gente tem o café colonial, aos sábados e os domingos à tarde. E, de domingo ao meio-dia, o almoço. Que agora nós somos uma tratoria, né? Uma tratoria é o almoço italiano, onde todas as comidas são preparadas aqui, na nossa cozinha e pela família, né? E que a gente gosta, a gente recebe muito bem as pessoas. E as pessoas que vêm, os clientes, têm que se sentir em casa. Esse é o nosso objetivo. Coisa boa. Falar em casa, eu vou mostrar a casa. Você vai se sentir em casa aqui, gente. Pode ter certeza. Olha só. Aqui, isso aqui é uma... Carroça. Carroça. Carroça é de cavalo. É isso, né? É, de cavalo, boi, né? Essa, ela era uma carroça um pouco maior do que a normal. Ela era utilizada para puxar madeira. Eles chegavam a puxar... Essa daqui, especificamente, eles... Na roça de banana, né? Eles transportavam a banana com a... E aí, a gente trouxe para cá, né? Para a decoração. Criar um espaçozinho. Para contar toda a história, né? É, isso é importante. É, isso é importante. Então, é... Você, italiano? Sim. Você? Também. Também. Mas essa aqui é uma casa alemã. É isso, né? O Chainel. É. É Chainel que fala, é isso? Em Chaimel. Chainel. Em Chaimel. Em Chaimel. É. A técnica de construção, ela é predominantemente alemã. Não é só alemã. Porque a Áustria e outros locais também fazem essa construção. Em Chaimel. Em Chaimel. Em Chaimel. Mas é visível mais na parte alemã, né? Na parte alemã. Então, essa casa aqui era uma casa... O feitio dela é alemã, mas foi construída por um italiano. Pedro Bernardi. Então, ele construiu ela e tanto é que quando a gente desmontou, ela tinha umas madeiras aqui na frente, né? E a gente, quando construiu, não se atentou. Disse, ah, não, tá tão bonito assim e a gente não colocou. Aí, depois, pesquisando, o que que ele fez? Aqui ela tinha umas tábuas simulando o arco. Então, o arco é típico de construção romana, que é o italiano. Se observar um pouquinho a casa lá, aquela coluna, você vê, você consegue ver que tem um arco lá na frente da casa. Qualcola? Não, bem pra cá. Ah, sim. Aquela coluna lá, gente. Ela faz o... Ela faz um arco. Faz um arco. Então, isso é pra dizer, aqui é uma casa de italiano. Então, a gente, agora que a gente viu a história, a gente vai remontar esses arcos aqui na frente da casa, até por uma homenagem que foi uma construção italiana. Os anos te passaram. Essa casa aqui, ela é de 1910. É uma casa, vocês remontaram uma casa típica. Típica italiana. 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 Que show de bola. Que é como parte da construção em charnel. Então, na verdade, na época, eles não tinham muitas condições. Acredito que tinha uma serraria que estava fazendo madeira para alemães. E eles adquiriram madeira e construíram. Esse é um banco de escola. Um banco de dois lugares. Senta ali, tá? Senta na frente, atrás. Aqui sentava a pessoa, no banco sentava a pessoa para o banco da frente e atrás. Sentava como modelo igreja, né? Exatamente. Modelo igreja. Modelo igreja. Ele era parafusado no chão. Então, as crianças não tinham muita habilidade para mexer, né? Claro que era a educação mais rígida. Aí ele levanta ainda, para entrar, se precisar, né? Quem estudou, quem viu essa aí, comente no vídeo, por favor. E muitas pessoas não sabem para que é esse furo aqui. Para quê? Eles colocavam o tinteiro. Para não cair. Como ela é inclinada, então, o pote da tinta, né? Porque na época não existia caneta nem lápis. Então, botava o tinteiro aqui, encaixadinho. E aqui ficava para poder. O lápis. É lápis? É a pena, né? Pena. Exatamente. Show de bola. Aqui, essa... Essas cadeiras, elas pertencem à casa. Era dos meus avós. Feita aqui na propriedade, né? É da propriedade. Com madeira aqui, né? Olha só. Essa é da propriedade. Olha os pregos ali, gente, ó. Que show de bola. Eu acho que o que me chama muito a atenção nessas casas é as aberturas, né? Janela, as portas, né? Exatamente. Aqui ela está um pouquinho mais utilizada, vamos dizer assim, né? A tema estava quebrada, mas a minha irmã, que ela tem setenta anos, ela e o marido dela, eles namoravam sentadinhos nessa cadeira. Olha só. Na varanda, né? O sofá de antigamente que o pessoal namorava. E ela tem um encosto das costas muito bom. Quem senta gosta bastante porque ela apoia bem. Apoia bem. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, olha só. Ela encaixa, né? Ela encaixa a lombar, né? Uhum. Perfeito. 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 Então vamos entrando aqui nessa casa. Com licença. Olha, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Olha só que legal. Esse espaço aqui, o que que é? Esse é um espaço, é um acervo de memória. Ele tem 80% daqui, são os objetos da casa, dos meus avós, dos meus pais, que o meu pai guardava muito os objetos, né? A família tinha essa ideia de preservar, porque muitas vezes eles passavam dificuldades. Então eles não jogavam fora nada, porque um dia podia utilizar. Então, tudo era guardado. Hoje em dia já é mais difícil, né? A gente quer manter a casa limpa e vai tirando... Vai se desfazendo. Vai se desfazendo das memórias, né? Olha só. Por exemplo... Aqui só um pouquinho. Aqui a pessoa entrava na casa, era? Aqui. Aqui a sala. Sala. Aqui era a sala. Olha, gente, a sala. Quarto, que a gente vai visitar. A casa era desse tamanho, originalmente? A casa, porque a casa não é nossa, né? A gente montou ela aqui. Ah, tá. Mas ela tinha um outro... Depois foi construído uma adicional, que era a cozinha. Então a casa do Bernardi, aqui era a sala. Sempre fazia uma sala grande. Um quarto. O quarto das crianças na parte superior. E a cozinha, um outro depósito. Era isso que a casa tinha. Entendi. Aí, à medida que a família ia crescendo, ia fazendo puxadinhos, né? Tradicional isso. Banheiro, não. É, banheiro. É verdade. Então, só para contar a história da família. Esse daqui, o Ernesto. Esse que construiu a casa. Esse era um carpinteiro, um construtor, é isso? É, a casa ao lado, né? Não essa. Não, mas a gente mora. Onde a gente mora. Aqui é a família dele. Ele é os anos 20. Com a primeira esposa, né? A Rosália. Olha só. Escuta, é... E que ano que a sua família chegou? Ela chegou em 76. 1876. 1876. Aqui já é uma segunda geração, né? Sim. Aí é uma segunda geração. O pai dele que veio, né? Isso. Esse lá, quem que é? Esse daqui são os pais da minha mãe. Essa é uma Ana Bernardi e Francisco Paceiro. Italiano também. Italiano também. Aqui é o casamento dos meus pais, 1950, né? Meu pai e minha mãe. E aqui as testemunhas. Olha só. O nome do seu pai? Alfonso. Alfonso e Erzília. Erzília. Que top, hein? Aqui do lado, a lembrança de casamento também. Ah, esse aqui. 10 de junho da... Exato. Ah, você veja bem como é importante a pessoa guardar essas coisas, né? Meu Deus. Aqui a foto que era comum na época, né? A foto ou retrato, né? Que eles faziam. Aqui já são eles das bodas de 50 anos de casado no ano 2000. Olha só. Chegaram bem, né? Chegaram bem. Chegaram bem. São vivos? São falecidos agora. São falecidos. São falecidos em 2009 e 2011. Pessoas boas, né? Olhando assim, né? Sim. Não dá uma boa... Eles deram muitos ensinamentos pra nós. Ah, é? Pra nós, exatamente. Olha aqui. Show de bola. Aqui já é... Aqui é a minha família. família, no caso, né? Os meus tataravôs, bisavôs. Eu tenho uma parte da família que veio da Alemanha também, mas só uma pessoa da Alemanha e uma pessoa de Portugal. O restante tudo italiano. Então, essa daqui era a minha bisavó, que eu falei que eu morava junto com ela. Eu cheguei a morar junto com ela. A minha bisavó é a Elisa Formage. Splitter Formage. Daí, esse é o meu outro bisavô, o pai da minha avó. Ó, é essa época aqui que eu nasci, né? A minha bisavó, a Elisa. Cortando a linha. É, cortando... Esse é o sítio lá, ó. Colocando um balaio. E essa é a minha avó, que foi aonde que eu aprendi mais, né? Com ela. Caprichosa ela, né? Olha, brilhando tudo. Isso aí. E lá em casa sempre foram assim as festas, né? Casa cheia e... Ó, aqui a plantação de fumo. Esse é meu pai e minha mãe. Olha só. Quantos anos tem o seu pai e a sua mãe? Meu pai tá com cinquenta e sete e a mãe com cinquenta e quatro. São novos, né? Olha só. A turma. Aí aqui, então, já... Eu, pequenininha. E aqui todos os meus bisavós. E aqui os meus avós. Essa é a mãe e o pai da minha mãe. Que então, com ela também, aprendi muita coisa. Mas, aprendi muito mais com a minha avó, digamos, porque eu morava junto, né? Aqui, meu pai também, minha família. Você já é mais brasileira. É. Mais uma mistura, assim. Ela tinha quase cem anos. Ela faleceu com noventa e oito anos. Ela era? Bisavó. Não, mas ela era descendência? Ela era alemã. Alemã. Ela era alemã. Aí, aqui também mais um pouco. Aqui já foi os bolos que eu comecei a fazer. Opa! Que a minha avó me ensinava. E depois eu vou mostrar essa tábua de bolo, porque eu tenho ela aqui. Ah. No acervo. Ah, muito bom. Aí, aqui já o maiorzinha. E daí, aqui, o meu pai e a minha mãe, quando eles fizeram bodas de vinte e cinco anos. Bodas de Prata. Aqui minha formatura, com os meus avós. Vocês foram bom em quê? Em processos gerenciais, primeiro, e pós-graduação em gestão de pessoas. Olha só. É. Agora... Aqui, onde que o Marcelo... Azar, Marcelo, velho. Nosso casamento. E daí, aqui, o nosso filho. Hoje ele não tá aqui, tá na aula. Aham. Mas... O nosso Enzo. Que bonitinho. Ele que é o guia do museu. Que lindo esse. Ah, é? Ele é guia. Quantos anos ele tem? Oito. Ele tem oito. Ele tem oito. E aqui, daí, já é a família. Aqui é a nossa cozinha, ali dentro, né? Uhum. E... Aqui, minha mãe. Aqui foi na inauguração do nosso espaço, aqui, do café. A minha avó. Sempre apoiando. A família apoiando. Ah, isso é importante, gente. Olha o bolo. É, é um bolo. Um bolo. Então, como você comentou antes, né? Como a importância de guardar alguns documentos, daqui tem uma coisa. Essa, primeiro, eu vesti a minha, né? Essa é da Daiane. Essa é da minha mãe, de 1936. Olha só. Essa daqui é do meu pai, de 1935. E aqui é uma foto dele segurando o quadro. Esse quadro ao lado, o meu pai segurando. Então, cria um vínculo muito importante, vamos dizer assim. Uhum. E esse daqui é do meus avós. 7 de dezembro de 1909. E tá ainda em italiano. Porque, na época, os documentos, como eles não sabiam português, né? Eles diziam em italiano. Então, esse documento aqui tem cento e poucos anos. Muito bom. Então, vai ter mais uns quadros aqui. Uns quadros religiosos, né? Que toda casa... É, os italianos são muito... Até o alemão também, muito católico, né? Fervoroso na religião. É, é verdade. Esse aqui, o que que é? Lembra? Esse aqui eu nunca vi. Essa... A Nossa Senhora tem os nomes em cima. Essa é Santa Lúcia. Uhum. Protetora. Esse é o padre... Esse é o São Francisco de Pá... Santo Antônio? De Pádua, exatamente. Como é que é que você chama? Santo Antônio de Pádua? É. Porque, na verdade, é o Santo Antônio. Mas ele é de Pádua, né? Ah, tá. E aqui é interessante porque ele tem... Isso eu nunca vi. Ele tem todas as... As fases que ele fez, né? Ah, ele é daquela história da mula, que a mula falou... É? É isso ou não? Mas é verdade, eu não sei. Vamos deixar aí, o pessoal que sabe, comenta. Tem uma história da mula aí, tá? E tem várias línguas, todos os passos, né? As etapas que ele fez. O Santo Casamento inteiro. É. E aqui a... Isso é bonito também. Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio. Essa aí é a Santa Italiana, né? Esse é um quadro que é simples, mas não vai ser mais fabricado, né? Porque ele é feito com asas de borboleta, né? A época era bem normal isso, né? Mas hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas é asas de borboleta. O fundo é asas de borboleta, né? Asas de borboleta. O fundo é asas de borboleta. E qual é a imagem? Que era normal na época, né? Sim. Olha, gente. Muito bonito. Aqui vocês. Aqui tem alguns itens da história, né? Então, como eu estava comentando que meus pais casaram em 1950, eles ganharam um presente de casamento, que é o presépio. Então, esse presépio, até hoje, ainda é utilizado. A gente faz o presépio, faz o pinheiro e usa as peças para decoração, encenação. 73 anos, tem esse presépio, gente. Esse é o presépio. Que coisa. Essas almofadas aqui, foi minha mãe que bordou o ponchoval de casamento. Então, ela está entre 1948 a 50. Como eles casaram em 50, ela fez as bordagens à mão. Antes do casamento. Antes do casamento. Um sofá antigo. Um sofá antigo. Não sei se você reconhece, mas essa foto aqui... Eu acho que não. Marcelo. É, Marcelo. E essa foto aqui foi em 77. Olha só. Eu com um ano de idade, nessa foto. E até a gente fez a foto do nosso filho com um ano também. Vou colocar aqui. E por incrível que pareça, eu me lembro de morder aqui o sofá. Aqui tem a minha arcada dentária impressão aqui. Que coisa. Um rádio. Um rádio antigo. E essa foi a primeira compra, digamos, da minha família. Que eles sempre falam que levavam quando colhiam fumo, né? Estavam lá fazendo todo o processo e conseguiram comprar o rádio para ter uma alegria. Uma alegria a mais no trabalho. Tem ideia? Que ano você rádio? Ah, tem ali, né? Esse é... Na década de 60. 60. Comparando... Não tinha nem energia elétrica, então o pessoal... Era pilha, né? Gerador. Ah, gerador. Gerador. Pois é. É como os meios de comunicação hoje, né? Exato. Que é a televisão. Depois o... Hoje é o celular, né? Aqui, nessa comunidade, a energia vem em 76. E ainda era paga. Meu pai teve que pagar. Como não tinha família suficiente, ele pagou como se fosse para duas famílias para poder... Trazer energia, né? Trazer energia. Trazer energia. É. Olha só. Vamos. Vamos, vamos. Olha aqui. E esse é um balcão, um roupeiro, né? Que eles antigamente guardavam a roupa, né? Assim, o inverno, o verão, botava ali dentro, descoberto. Essas coisas, então, ficaram guardando aqui. Daí que nós vamos... Da família também. Aqui, vamos lá agora. Olha só, gente. Vamos lá. Quarto. No quarto. Olha aqui, ó. Tem algumas peças. Cara, o rosário. Né? Bem antigo, né? Você veja bem, às vezes feito em casa, né? É. Às vezes feito em casa. De quem que é esses dentes, meu Deus do céu? Ah, esses eu acho que eram do meu pai. Eu queria até botar um copo d'água ali, pra botar dentro, pra simular como era antigamente, né? Mas isso aí, pra assustar as crianças. Era o que acontecia de noite, né? Na verdade, essa caixa que você tá observando ali, esse era o baú do tesouro, vamos dizer assim, que o meu pai guardava as coisas, ficava do lado da cama dele, né? Era um baú fechado aqui, né? E esse era o cadeado utilizado. Fechava aqui, tirava, tirava a chave, e ó, trancava o cadeado. Documento, dinheiro, tudo. É, dinheiro eles não tinham tudo, mas documento, eles davam aí, escritura de terras, tudo que não queria que extraviasse, né? Porque as crianças, antigamente, também eram terríveis, iguais as de hoje, né? Então, família grande, então, ele guardava tudo aqui. Isso aqui é uma bíblia? É uma bíblia. Em português? Será? Tem alguns almanacos. Eu acho que tem italiano. Sim, tá em italiano. Italiano, né? Latim, talvez? Tem latim também, tem umas partes em latim. Essa é latim, aqui ó. Patris, né? Missiones. Olha só. Como é que é? O latim... O latim, ela é uma língua... Como é que é? É a mãe, né? Das línguas ibéricas, né? Tanto o italiano, como o espanhol, o português, todas descenderam do latim. Do latim, né? Do latim. Essa aqui é um porta-documentos antigo, né? Como eles iam pro centro, algumas coisas, eles botavam aqui, né? Pra guardar, né? Então, não molhar até traças, coisas assim, né? Eles botavam aqui os documentos. Nossa. Como eles eram muito religiosos, aqui tinha uns diplomas de cooperadores. Então, tipo, meu avô e minha avó, um diploma, que eles tinham certas, vamos dizer assim, ah, podiam... Eles eram sócios da igreja, vamos dizer, né? Você pagava e recebiam a visitação nas casas, outras coisas que os padres faziam. Então, tinha isso. Pá, olha só, cara, tem roupas aqui. Tem roupas, tem bastante roupas. Esse guarda-roupa aí? Esse guarda-roupa foi também uma das primeiras coisas que a minha bisavó, a Elisa, né? Conseguiram comprar pra colocar na casa. E ele foi cobrado numa loja, é isso? É. Uma coisinha. Por coincidência, quem construiu esse armário foi um marceneiro, né? Que é filho do dono que construiu essa casa. É bastante coincidência, né? Muita. E daí depois, quando a gente estava montando aqui o acervo, que a gente... Atrás tá falando o nome de quem construiu. E daí a gente foi pesquisar quem era e é o filho do dono de quem construiu a casa. É escrita assim a lápis? Aham, ela tá lápis. Que coisa. Você vê, é importante registrar, né? É, registrar, exatamente. Aqui, gente. A gente estava vendo, né, o casamento da minha mãe, 1950. É o vestido. Aqui é o vestido dela. Que sensacional. E tem a cauda, ó. Olha só. Exatamente. 73 anos. 73 anos. Esse é o cabeleiro do meu avô. Esse é um xodó. É um arelíquia de cabelha, né? Esse eu nunca vi assim, então. É. Você pode ver que o diâmetro dele aqui é menor que a parte superior. Então, se você botar a roupa em cima, ela passa por fora da de baixo, né? Ele até gira aqui, ó. Cara, esse cabeleiro. Ó, o pessoal antigo aqui não lembra de um casaquinho assim, né? Era muito comum, né, esses casacos assim. Era muito comum, ó. Aqui tem vários, ó. Olha só, cara. Puxa, me dói, hein? Olha. Esse daqui, esse lenço, que pertencia à minha mãe. E ela fazia aqueles bob no cabelo, né? Que enrolava aqueles bob, daí ela fazia e colocava esse lenço por cima. Na cabeça. Na cabeça. Esse daqui, ó, se chama, meu pai chamava de gabardina. Quando ele ia para o centro da cidade, que tinha chuva ou era frio, eles usavam isso como um sobretudo, né? Para não pegar chuva, né? Olha que bonito que é, hein? E tem o tecido chamado gabardine. Então, eu não sei se está relacionado a isso. Possível, né? Possivelmente, sim. Possível. Tem essa daqui. Olha aqui. Tem uma outra feminina aqui. Aqui. Por dentro, ó, bem grossa. Você vê que tem um enchimento. E as costas... Cheio de detalhes. Não, pessoal, era bem... Tinha uns detalhes. Tinha, tinha. Era bem feitinho, né? Cara, muito legal. Meu Deus. Os cabide, né? Cabide, ó. Olha só. Esse daqui, ó, ele é bem interessante que ele abre e solta a peça. Nossa, eu nunca vi. Deve ser encosta e trava. Bem legal. Nas laterais, tem uns cabides de madeira, né? Tem vários tipos de cabide. Aqui é uma cama antiga. A bengala com um bambu. Tem um pegador e, como eu disse, antiderapante, né? Como se diz, é muito legal essa bengala. Taquara? Taquara? Taquara. Taquara, né? Taquara. Aqui a gente chama de bambu, taquara. A cama, né? A parte de palha. Embaixo, mola. Era uma cama menor, né? Tinha um espaço e daí ficava as molas em cima. Amarrada, ó. Amarrada. Puxa, parabéns, viu? A sua família, esse pessoal, são muito caprichoso, né? Isso vai duplicando, isso vai passando pros... Isso. Ó. É esse aí. Esse é dito cujo, né? É, embaixo da cama. E a gente recebe grupos de escola e a grande maioria não sabe o que que é. Por incrível que pareça. Os jovens não sabem o que que é. Não sabem o que que é. Muitos dizem que é uma panela, uma bacia, uma coisa, outra, mas é uma utilidade. Uma caneca gigante. É. O famoso pinico. Eles ganhavam muito numa época, eu não sei, codex 70, se não me engano, de presente de casamento. E aí eles faziam o noivo enchi de cerveja pra o dono tomar um gole e tal. Mas era novo, tal. Era novo, cara. Então aqui um rosário. Esse ficava por cima da cama dos meus pais, ficava pendurada na cabeceira, da mesma forma que está aqui. Muito show. Vamos seguindo aqui, gente. Então aqui... Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Olha quanta coisa. A paixão. Eu vou dizer uma coisa. Tem museu que não tem coisas que você tem. Juro pra você. Eu ando e visito museus de coisas antigos, mas tem museus que não tem. Eu vi coisas aqui que não tem no museu. Olha aqui, gente. Isso aqui já é mais novo, né? Sim. Minha mãe tem várias fases, né? E esse daqui eu me lembro que eu gostava de comer um desse porque podia derrubar, podia fazer de tudo e não... Não quebrava. Não quebrava. Não quebrava. Não quebrava. Não quebrava. Então tem umas... Mas tem madeira. Se você observar essa tábua de polenta, né? Que o italiano gosta de polenta, né? Imagina de tanto utilizar, ela gastou madeira aqui, né? Então você imagina quantas polentas precisou botar em cima pra ir desgastando aqui com o tempo, né? Normalmente ela era guardada, provavelmente lavava e botava em cima da pia. E toda vez que tirava, dava uma arranhadinha. Então imagina quanto precisou pra fazer isso daqui, né? É uma tábua centenária. É uma tábua centenária. Essa com certeza tem muita história. Isso aqui é um rolo de macarrão, né? Por que é tão grande? Mais fácil, facilitar, né? Não sei se era pra esposa usar no marido, né? Tem isso, né? Eu já não deixei ele em casa. Olha só. Alguns pios. Tem o tradicional ferro de passar roupa, né? Então esse daqui, ó. Tiravam aqui. Enchia de brasa, né? E fecha. Tem um pino aqui. Pronto. Um prego dobrado, né? E assim... O pio. Puxa um pra nós ali. É. Esse é o de Nhambu. Olha só. Você conhece o bicho? Não, mas lembrou. Lembrou bem. Lembrou bem. Esse aqui é um moedor de pimenta. Eles faziam bastante linguiça, né? Então moia bastante pimenta, né? Não tinha... Aquela plantada em casa, né? A pimenta, né? E aqui, ó. Sai a bolinha e aqui... Tem uma pimenta aí. Tem uma pimenta. Então a gente... Quando tem excursão de escola, a gente... Olha só, cara. Não sei se pegou aqui, mas... O Nhambu gritou lá no mato. Nhambu. Essa é uma cesta que a gente levava... Não é tão antiga, mas a gente levava... A comida pros pais na roça, né? Usava aqui, botava os alimentos, né? E a criança... Um café. Um café. Aqui e a comida. O café já... Já vou lhe mostrar onde que fica. Ah, tá. Esse daqui é um torrador. Que a gente chama de brustolim. 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 Então botava... Aqui, né? Botava o café aqui dentro, abria. Botava meio de café. Depois botava por cima do fogo e ficava ali. Cinquenta minutos, uma hora. Até que ele escutava estralar. Começava a soltar o óleo. Aí parava, botava esfriar e depois colhia pra fazer o café. Era todo... Praticamente todas as suas famílias tinham o cafezal em casa. Plantava o café aqui na região. Plantava o café. Como é que é o nome desse processo que você chamava? Torrar, né? Torrar o café. Torrar de café. Claro que tinha os outros processos antes, né? Ela colhia, botava a secar. Depois tirava a primeira casca. E a gente chamava de esventolar, que eles falavam, né? Então tem uma bacia. Bora ver. Se quiser pegar a bacia pra mim, faz um favor. A minha mãe que fazia esse processo, eu me recordo. Jogava o café com a primeira casca, né? Então o café, ela fazia isso. Então a parte do grão ficava mais no fundo. E a casca ia saindo. Então ela fazia isso com o próprio... O vento que a bacia produzia ia saindo a casca. E aí quando ficava só a semente do café, daí separava ainda, ficava alguma coisa grudada. Aí depois ia pra torra. Depois da torra, era moída. E aí o café tava... Olha só. O café, na verdade, ele tem muita mão de obra pra ele se tornar esse café que a gente toma, né? Exatamente. Tem bastante processo. Secagem e tudo mais. É bastante processo. Esse é um garrafão. Porque o meu pai fazia o vinho de laranja, vinho de tangerina, vinho de carambola. E eles usavam esses garrafões pra... Quantos litros tem, hein? 60 litros. Ele tinha 9 só. Família grande, depois distribuía, né? Então ele tinha... Era pro ano. Era pro ano. Exatamente. Olha ali. Ali elas fora. Lá o café, né? Lá o café torrado. Olha aqui. Essas louças, hein? Meu papai, eu acho muito bonitas essas louças, hein? Essas também eram da mãe do Marcelo. É. Que churro, ó. Esse daqui, a gente chama de pitaro. Esse era a geladeira da época. Que como não tinha energia elétrica, eles, quando eles matavam animais, o que eles faziam? Eles matavam praticamente uma vez por mês. Então, eles cozinhavam a carne, aí guardavam aqui dentro e enchiam de banha. Então, o próprio processo se guardava, né? E o excedente fazia linguiça e trocava com o vizinho. Então, distribuía pros vizinhos todos. Na semana seguinte, o vizinho que matava um pouco. Então, ele fazia o mesmo processo. Guardava, fazia e sobrava, devolvia pros vizinhos. Então, assim, eles conseguiam ter carne fresca sempre, um ajudando o outro. Olha só, cooperação, né? Cooperação. Aí se cooperava antigamente. Exatamente. Pitaro. Pitaro. Pitaro é como a lata. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Não conhecia. De barro? De barro. Toda de barro. Provavelmente tinha uma tampa, né? Mas deve ter quebrado. E aí, primeiro eles guardavam a carne. Depois que veio a energia, guardavam só a banha. Eu me lembro quando guardava a banha. Tinha uma época que eles faziam mousse de carambola e guardavam aqui dentro. Então, imagina o povo todo pra comer um pote desse de mousse, né? Não era um fraco, né? Olha só. E no final, quando a gente fazia festa de família, a gente cortava palmito e temperava e guardava aqui dentro. Também ficava delicioso, né? Então, esse pote aqui. É tipo conserva? É isso? Conserva. Todo conserva? Enchia ele de palmito e fazia, né? Que coisa boa. É, e aí? É, o italiano, geralmente, né? Ele é famoso pela gastronomia, pela comida, né? Eles gostavam da reunião e... Essa tábua aqui, como a Daiane tava falando, né? Essa tábua é a história da... Essa foi a tábua de bolo, então, que a minha avó fazia os bolos. Até bolos de casamento, às vezes, ela fazia aqui, né? Você pode ver que tá bem usada, né? E foi aqui que eu comecei a fazer os meus primeiros bolos, então. Lá, quando eu morava lá, junto com eles. Aquele bolo, só um pouquinho. Aquele bolo que você faz uma camada, né? O recheio de carambola, de abacaxi, né? O recheio de fruta e depois mais uma camada de massa. Aqueles baixinhos, massa amanteigada. E a cobertura, ou era clara de ovo, né? Que fazia, na época, umas bolinhas coloridas. Ou nata, né? Nata também, tudo lá do sítio, né? Olha só. E essa foto, então, é o aniversário do meu irmão, de sete anos. Que daí, então, eu já tava fazendo os bolos. Quantos anos você tinha? Eu tinha doze anos. Doze anos? E daí, eu já fazia os bolos um pouquinho mais alto, né? Já tava um pouquinho de modernidade, digamos assim, né? Eu assistia muito na TV, né? Ensinando como fazer os bolos. Então, eu usava a receita da minha avó. E tentava fazer umas coisinhas diferentes que estavam na atualidade, assim. E até hoje é assim. Que coisa, avô. Tem um seguidor que vive perguntando de uma lata de milho de jurema. Lembra que tinha uma lata de ervilha, antigamente? Sim. E ele não acha. Faz uns dois anos que a gente tava procurando essa lata. Mas daqui a pouco a gente não vê. Olha só, gente. Esse já é um... Foi o meu primeiro fuê. 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 O primeiro, também, utensílio de quando eu comecei a fazer encomenda. E esse aí é moderno, né? É. Esse aí pra bater, claro, né? Pra mexer um pouco. Tem uns oito anos atrás, né? É, mais ou menos. Uns seis, sete anos. Isso é uma concha de... De feijão. Feijão. Bem... Bem... Interão de feijão. Interão de... Madeira. De madeira. Exatamente. E esse armário? Esse armário, ele é uma cristaleira. Ele foi adquirido. Ele não é original da casa. Mas também é bem antigo. Só que foi, tipo... Foi colocado os puxadores novos, né? É bonito. É muito bonito. Então, vamos aí pra mostrar. Então, aqui tem os... Olha só, gente. Parece que a gente tá voltando no tempo aqui. Olha aí. Essa daqui, como a gente usava lá no café, a gente tinha também, assim... A família tomava banho aqui. As crianças. Eu tomei banho numa dessas. É. Então, a minha irmã... Nós tínhamos uma dessas. Mas quando eles ficavam encrocados aqui, a mãe vinha, jogava água por cima e lavava ligeiro e era assim, feliz da vida. Porque senão eles tinham que ir pro rio, né? É. Então, aqui era água quentinha, rápida, né? Então, aqui... Vinha aqui no bolo de leite. Bolo de leite, você achou? É. Esse daqui é o que eles deixavam... Eles tiravam o leite, enchiam isso daqui, botavam na beira, na porteira, né? E passavam o leiteiro e... E levavam. E levavam, né? Olha aqui. Esse daqui... Tem uma história. A Teio, quando era pequeno, também usava. Esse daqui era o bolo do café que a gente levava na roça. Junto com a cesta da comida. Então, enchia de café. Ele tinha uma alça aqui. Mas, de tanto balançar, quando você andava, ele desgastou, né? Então, esse era o bolo do café. E ele gastou de tanto uso. Tanto uso. Exatamente. Um bolo de leiteiro. Então, nós temos parolo nas panelas de ferro. Parolo? O que que é? Esse é pra fazer a polenta. Fazer a polenta. Parolo. É, parolo. Como que o Itália chama a frigideira? Frigideira, né? Frigideira normal. Panela, bulas. Essa daqui, esse daqui, também ele fazia uma galinha caipira aqui dentro de uma panela de ferro. Ah, um feijão. Feijão. Não tem... O sabor realmente é diferente. Fica uma outra consistência. Fica muito, muito gostoso. Esse lá. Esse? Esse. Não, o outro. Essa? Não, esse aqui. É. Esse aqui é um funil. Funil. Usava pra o leite, ou polvinho, ou qualquer coisa que precisava... Inletrar? Inletrar, usava funil. Isso aí. Funil. Funil. Tem umas peneiras antigas também, todas de ferro, que hoje é plástico, tudo plástico, né, essa é ferro mesmo, olha que ela tá oxidada, né, mas é muito bem feita, né. Olha só. Tem umas conchas, ó, essa espátula aqui também, é uma coisa que não se acha, não sei se vai se achar, né, mas ó, é diferente. É. É coisa de no mínimo 30, 40 anos, né. Os bulas, né, bulas que tem antigos, chaleiras, né, chaleiras de ferro, esmaltada, várias coisas, né. Muito. Aqui tem um detalhe que essa daqui é original da nossa casa, é uma tábua que ficava pendurada pro lado e fora, na parede, no alto, pra colocar o queixo. Então, fazia o queixo nessa forma aqui, depois deixava... Você chama de forma? Forma no queixo. Nós é chincho. É, chincho. Que é a forma. Aham. E aí fazia, depois que tava formado, que ele começava a ficar durinho, eles colocavam aqui em cima pra secar. E essa tábua aqui... Uma tábua que ficava assim, né. É, ficava longe da parede, né, amarada e ficava pra... Era comum isso aqui, né, como eles chamam, uma prateleira, um negócio, né, uma prateleira, era muito comum isso aqui, ó. Não era uma cristaleira, né, era assim. E que nem se retratou pendurado, né. Isso, é, eles usavam o que que eles tinham. O que que eles podiam, se não precisava comprar, que conseguiam fazer, era feito, né. Muito legal. Então, agora vamos nos quartos das crianças. Ah, lá em cima. Lá em cima. Então vamos, gente. Aqui a gente, é, a gente encontrou essas, essas pinturas, se você observar, é feito a caneta, caneta vermelha, caneta azul, caneta preta. E a gente achou muito, é, um agricultor que fazia isso e tava lá, jogado, que ia ser, ia pro lixo, na verdade. Então a gente viu, ele disse, a caneta, a gente vai. A caneta. Ele é um artista. Como é que é o nome dele, lembra? Ah, é. Você vê, e ele nem assinou, né? Nada, nada. Não, ele fazia com qualquer papel que tinha. Ele não tinha, ó, aqui é madeira, aqui, esse daqui é uma tampa de um, uma caixa de sapato, é uma folha, não tem, não tem textura, não tem nada, não tem um padrão. Então vamos subir. Vamos subir. Ó, gente, vamos lá. Ó, pessoal, fica aí que nós vamos lá naquela casa lá. Então. Olha que portão bonito. Esse portão aqui é de uma, na verdade, ele não é original daqui, mas ele é de uma casa do meu tio. Essa casa foi demolida e esse portão ia pro fogo. Sobrou só o portão. Sobrou, ia pro fogo. Disse, não, dá aqui pra mim que eu vou guardar. E aí, quando a gente remontou ela, e a gente queria fazer uma segurança aqui pra escada, então não sei se eu tenho aquilo que pode ser utilizado aqui. É um portão e tem sua história, né? Isso aqui a gente tem que preservar, né? Esse é um quadro de anjos que normalmente tinha nas crianças. Esse é de asa de borboleta, também. Deixa eu pegar aqui. Isso aí na verdade a gente vê tão pouco desse, né? Todinho de asa, ó. Todinho de asa de borboleta. Ele já tá bem... A traça, já atacou ele bastante já, né? Uhum. Mas, olha gente, a cama, ó. A cama é como era, né? Feita na propriedade, né? Essa cama aqui é original e temos essa daqui também original. Ela tava, assim, com mais de 50 anos no sótão do Macaro. E se você observar, aqui, ela é de palha, de milho. Colchão de palha. Colchão de palha, exatamente. Então é isso que eles usavam na época. Cobertor. Exatamente. Aqui tem... Essa aqui é mais moderna, né? Mais moderna. E eu dormia numa cama dessa. Aham. Ela é mais moderna. Ela é mais moderna, mas é uma cama de 40 anos, né? Exato. Mais até. Esse chama... A gente chama aqui de divã. Divã. Então, se você observar, embaixo ela é mola. Tem umas borrachas e tem a parte de palha que ela tem também, né? Então, normalmente o que acontecia é que essa borracha não aguentava. Porque nós pulava em cima, né? Pulava na cama, né? E às vezes soltava uma borracha dessa aí e fazia um buraco. Olha lá. Que melhorava. Mas essa tá bem conservada. O detalhe aqui é farquejado, né? Tudo farquejado. E aqui em cima o prego de badeira, né? Que tinha... Esse daqui vai duas. Esse daqui vai um pino. Daí eles fazem o furo e tranca com o prego, né? Só tem isso. Não tem prego, não tem mais nada nessa parte. Só o sarafo da telha. O resto é tudo assim. Olha lá, gente. Olha esse aqui é o prego que prende. Do outro lado aqui você vai ver melhor. Tá ali. Pessoal surte. Nós saímos lá. Olha os bichos. Essa telha aqui é uma telha antiga também, né? É uma telha antiga, exatamente. Olha aí. Essa telha aqui... Era a primeira telha de barro que veio, né? Nesse modelo? Não. Sim. A telha chatinha, né? Tem aquelas... Que é mais U, né? Que também era utilizada, mas a chatinha é bem comum. Esse daqui é um carinho dos anos 80. Carinho de bebê. E esse berço aqui, metade da nossa família... Se criou aí. Se criou aqui, exatamente. E eu, inclusive... O meu filho também, a gente fez... Eu adaptei, botei uns pés nele pra ficar mais alto. Botei um colchão. Não, a gente fez proteção de berço, né? Que hoje em dia é tudo isso, né? Mas antigamente era assim, ó. Só tinha um colchãozinho em cima e a criança tava ali dentro. Colchão de palha antigamente, né? Exatamente. Bem no começo. Bem no começo. Muito. Pessoal, vamos descendo aqui. Pessoal, vai comentando no vídeo aí. E nós vamos descer aqui, ó. Bem perto dessa escada, né? Detalhe que eu nunca vi uma escada assim, né? Assim, né? Ah, olha só. Ó, gente, ó. Aham, olha só pra pisar. Aqui é uma janela, ó, na verdade. Beleza. Nós vamos lá na outra agora, né? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Pessoal, aqui é as curras, tá? Já deixou o contato de vocês pra quem quer visitar, quem quer vir conhecer, entrar em contato? Nós temos o nosso Instagram, que é a casa de Dai. E daí tem... Isso, assim. A casa de Dai. A casa de Dai. Arroba a casa de Dai. Isso, Instagram, Facebook. Temos o site também. Telefone fixo, 3383 1039 47. Tá. Desculpa. 473383 1039. E o celular, que é o WhatsApp também, 479960 4264. Show de bola. Vamos lá mostrar ali que vocês fazem as refeições do pessoal. Esse aqui é uma parte de o quê? De atração, né? De atração. Isso é pra contar a história, né? Isso que a gente vê. O nosso intuito sempre foi a casa de Dai, que você vê o nome? Doce, café e cultura. O nosso intuito é ter essas três, né? O doce, porque ela sempre fez o doce desde o começo, né? Em anos. Aí depois a gente construiu o café e agora vamos à cultura. Pra ensinar pros nossos filhos, pra quem quiser conhecer como era antigamente, como eram feitas as coisas, né? E relembrar também, né? Muitas pessoas vêm aqui e se encantam. Porque, ah, eu fazia isso na minha infância. Ah, eu mexia com tal equipamento ali, o moedor de pimenta, por exemplo. E a gente recebe também bastante as escolas, né? Nós temos um pacote especial pras escolas. E também tem o parquinho, né? O campo, onde eles jogam futebol. A gente faz piqueniques. Então, é o atrativo, né? Aí também, assim, o cliente pode vir e passar o dia todo aqui com a gente, né? Almoça, depois vem pros atrativos. E depois a tarde toma um belo café. Muito doce. Olha aqui, gente. Olha que show de pó. Esse aqui foi... Daí você construiu esse aqui. Sim, eu construí. Tá, aí aqui? Esse aqui não tem como vir na casa de Dari, não sentar, né? Pra fazer uma foto, postar no Instagram e marcar a gente, né? Olha só, eu já tirei aqui, ó. Beleza. Nós vamos por aqui? Vamos por aqui. Vamos aqui. Tá, depois eu quero fazer uma foto de vocês. Aqui, deixa eu ver. Ah, já posso fazer já. Não, não, não. Olha só, gente. Faz uma cara bonita aí, velho. Muito show. Beleza. Tudo bem. Olha só. Vou na frente. Já tem uma bola aqui. Olha só. Chegar pra jogar bola. Nossa, mãe, quase derrubei. Mas é que todo mundo tem a sua parte de criança, né? Exato. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha que bonito. Então, é o nosso restaurante, né? O espaço, que é o café colonial, o almoço e também eventos. A gente atende todo tipo de evento. Aniversário, casamento, confraternização de empresas, né? E encerramento das empresas também. Agora vai chegando o final do ano, né? Muito bom. E várias... O espaço é grande, né? Então, durante a semana, a gente atende com reservas de eventos. E final de semana, há que vir com a família, duas pessoas. Daí é aberto ao público, no caso. Também a gente atende bastante grupos de excursão, né? Terceira idade, às vezes vem de cidades vizinhas, né? Rio do Sul, Poço Redondo, Joinville, Florianópolis, Rio Grande do Sul, a gente já atendeu também. São Paulo, Curitiba. Show de bom. Então, a gente está, assim, esperando todos, né? A gente atende vários públicos. Tá bom. E conte com nós aqui do JJ pra ajudar a divulgar vocês esse trabalho aí, que é muito valoroso. E não é só um servir, né? É um amor por trás. E principalmente a parte da cultura, que é essencial. E esse aqui, o que é? Então, esse bolo aí acabou de sair do forno. Opa! Já que não tem o buffet do café colonial e buffet do almoço montado hoje, mas... Pelo menos um bolinho, né? Bolo de milho. Meu Deus do céu. Quentinho ainda. Show de bom. Então, nós vamos provar esse bolo aí daqui a pouco. Pode cortar pra mim, Dê? Marcelo, pra nós terminar, qual que é uma palavra que você deixa pras pessoas? A gente... A ideia é paz, harmonia, contato com a natureza, contato com os antepassados, as histórias. É gratificante a gente ver as pessoas se emocionarem quando entram no acervo, pensar, não, eu passei por isso, eu fiz aquilo. Aí elas começam a contar as histórias. Isso é um crescimento que não tem palavras. Porque eles veem, eles falam, contam das dificuldades deles. Aí a gente tem as nossas histórias. É muito emocionante. É gratificante a gente estar podendo passar isso para os nossos clientes e receber deles. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Isso aí não tem preço. É, assim, às vezes a família vem com crianças aqui almoçar e a criança está no celular, daí de repente ela vê a peteca, daí ela diz, pede, pode jogar peteca. Eu vou lá correndo, o pai fica feliz da vida, porque é tirar a criança de um celular, de um meio de comunicação, ver ela correndo, para eles ficam super felizes. E a gente está podendo proporcionar isso, é muito gratificante. E com a comida, né? Manter essa tradição da comida de vó, de casa de vó, como que era feito com os produtos bem caseiros, né? E produtos de ótima qualidade que a gente usa. Então, aqui tudo é assim, a base das receitas são as receitas da vó, da nossa infância, com aquele toque também da modernidade, porque as pessoas também gostam disso, né? Então, e os sabores, sabe? Botar aquele macarrão na boca e lembrar, ai, igualzinho o que a minha vó fazia, sabe? O bolo, ai, que gostinho de manteiga, né? É, ah, isso, assim, é, realmente, não tem nem como a gente explicar muito, sabe? É algo do coração mesmo. É muito emocionante. Oh, que legal, boa, show de manteiga. Que nem eu falei, ó, você é uma pessoa que se você não cozinha para você sobreviver, você não ia ser feliz. É verdade. É o que eu estou te falando. É que nem o músico, sabia? Sim. É que nem o músico. Se o músico, ele não toca, ele não é feliz. É verdade. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E todo mundo é assim? E qual que é a palavra que você deixa para as pessoas? Então, é isso. Venham ver a Casa de Idade para vocês sentirem isso, sabe? Nós estamos sempre aqui no atendimento e é isso que a gente passa para as pessoas, sabe? Esse é um recado que a gente quer deixar para as pessoas. Vem aqui que eu vou passar essa experiência para você poder entender um pouquinho do que a gente vive, né? Da emoção que a gente sente. Então, é isso. Assim, é família, né? Estar sempre junto com a família e principalmente fazendo o bem, né? E assim que lá em cima, né? Sempre tem alguém olhando muito pela gente e podendo guiar melhor, né? Com muita sabedoria. Oh, muito obrigado. Agradeço a vocês aí por deixar nós filmar e por esse bolo aqui. E essa cobertura aqui é uma cobertura antiga, né? É uma cobertura. E ela é bem tradicional, como eu falei. É açúcar, manteiga, milho e leite. É tudo assim. É o básico muito bem feito. Sério mesmo? É tipo uma... É com ovo, né? Não. Não, não é? É só o milho, manteiga, açúcar e leite. Olha só. Gente, é muito bom. Conta pra mim se não lembra a infância. Lembra sim. Meu Deus. E esse é o nosso objetivo. É que vocês possam vir aqui e sentirem essa experiência, sabe? Esses momentos que não é no dia a dia que tem, né? Não. É só algo bem especial. Sempre foi a nossa proposta não ser só um restaurante, né? É algo que possa dar um pouco de paz, né? É almoçar todo mundo almoça, vamos dizer assim, né? A gente quer que almoça, que se desligue um pouquinho, que recargue as energias. Essa é a nossa ideia. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Dani. Que Deus abençoe. Eu vou aqui terminar ali fora e já venho terminar meu bolo. Pessoal, se estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ô, pessoal, quando você vir aqui, você fala que viu no JJ, tá? Olha só, gente, aqui, ó. Aqui é as curras, tá? Tem o contato aqui. Arroba Casa de Dai, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente.